Na dica de hoje, nós vamos fazer uma mistura para deixar as nossas panelas alumínio super brilhantes. Oi gente, bem-vindos aqui todos ao meu canal. Nós vamos precisar de apenas 50 ml de detergente, detergente comum de lavar louça. Vamos colocar aí duas colheres pequenas, duas colheres de chá de sal. E vamos misturar bem até formar uma pastinha, tá certo? Essa pasta, ela vai tirar qualquer resíduo que esteja nas nossas panelas e vai dar um super brilho, vocês vão ver. Olha essa tampa aí, estava com algumas marcas, ela não estava tão brilhosa. Então, você apenas coloca em uma bucha e já pode esfregar aí o seu alumínio. E sem muito esforço, essa tampa ficou super brilhosa. Olha só gente, vou secar para vocês poderem ver melhor o brilho que ela fica, tá? No caso dessa tampa, ela já exige um pouco mais de esforço pela situação dela, né? Então, apliquei o produto direto nela e mãos à obra. Eu passei a pasta em apenas metade da panela, para que vocês possam ver a diferença, né? Da tampa antes e depois. Olhem só, já deu uma bela diferença. E aí você pode reaplicar a pastinha quantas vezes forem necessárias, até ficar no brilho que você deseja. Pode também deixar um pouquinho ela de lado, para que a pasta possa agir. E enquanto isso, eu fui limpando esta outra panela. Tchau. 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 E aí nós já podemos conferir o brilho, né? Que essa pasta deixa nos nossos alumínios. E vamos ver aquela panela, aquela tampa mais difícil como que ficou. Olha, vocês podem ver a metade onde a pasta foi usada está muito melhor do que a outra metade, né pessoal? E aí eu aproveitei também para dar brilho em alguns talheres. E aí E assim ficou pronto. Essa mistura também é ótima, eu uso pra dar brilho na cuba da minha pia, aí na minha torneira. E esse é o resultado, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica, que além de deixar nossos alumínios super brilhantes, ainda é super econômica. Não precisamos gastar com nenhum produto extra. Obrigada e até o próximo!